Oi gente! Agora eu vou fazer esse De hoje é Papicô de A Xípera Vamos abrir? É Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir E abre Daí consegue abrir rapidinho Pera A cor parece Limão, mas é bem pera E esse não é Saku Saku, tá Shari Shari Shokan Saku Saku é Saku Saku Shari 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 assim Fica... tem um... parece que tem um gelo que é um pouco pequeno Um pouco grande Saku Saku O gelinho O gelinho é bem pequeno Faz assim Sem grande Desse tamanho assim Mas esse daqui é Shari Shari Então O gelinho com gosto de ninaxi Fica Igual a Pera Pera de verdade Que já está mordendo Que fica bem Shari Shari Igual maçã Bem bom hein Todos os gostos que eu comi e agora gostei Então o café em primeiro lugar Esse em segundo Pera em segundo Três... acho que é de uva hein Acho que é de uva por último de... Limão Gente E nesse daqui Igual o limão Dentro Tem um pedacinho 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 De Pera Aqui dentro Não é só o... sorvete de pápico Tinha por aqui Aqui Eu acho que é um pouco difícil 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 de ver Mas aqui tem um pedacinho aqui Tem um pedacinho aqui Tem outro aqui Se vocês comerem Acho que vai saber Então Música 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 Tchau 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 Tchau